A onda de greves pelo Estado continua crescendo. Agora são os servidores da Justiça que decidiram parar as atividades. Serventuários da Justiça de vários municípios da região se reuniram em frente ao Fórum de Londrina. Eles estenderam faixas pretas e cartazes com as reivindicações. Também distribuíram panfletos explicando os motivos da greve. Além da reposição salarial de 8%, eles pedem melhores condições de trabalho e isonomia, ou seja, remuneração igual para carreiras de nível técnico e superior. A questão é que nós temos que ser remunerados de acordo com as nossas atribuições e com as nossas funções. Entretanto, exigem que nós façamos funções diferentes daquelas para as quais nós fomos contratados. Os manifestantes também pedem uma melhor distribuição dos recursos do Judiciário. Segundo eles, juízes e desembargadores representam 12% do total de servidores, mas ficam com 70% da folha de pagamento. Os recursos são mal alocados. O recurso não chega onde ele deve chegar. E isso quem sente é a população. E nós sentimos esse feedback da população, porque a população nos pressiona. Como que o processo não está pronto? Durante a greve, serão mantidos apenas serviços considerados de urgência, como casos de réus presos ou envolvendo crianças e adolescentes. No entanto, no primeiro dia de paralisação, o atendimento ficou apenas mais lento e a mobilização teve apoio. Eu acredito realmente que eles tenham que lutar por isso, até porque esse problema não é de hoje que o Judiciário tem enfrentado. Então, acredito que esteja o caminho mesmo para conseguir essa reforma e conseguir melhorar a situação e as condições de trabalho.